Música 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 Vamos ver se você é tão rápido assim Melhor você correr Música Música Cada esmeralda tá na minha posse agora Escolta aqui seu bosta, esse é o lugar que eu mato você Música 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 Tá animado, vete bem estourado Num asfalto igual merda Vambora acelerar Restos Esse otário não Vão rir Ha 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 Igualzinho, Deus e Eggman Nogos e Amy Isso aí eu matei mesmo Sarvaminho, seu inseto Você é muito merda demais Nada que você faça te salvará no final Sou mais forte do que Deus Sou puro caos Música Música Seja era, eu já me cansei dessa merda Papinho de heróizinho tá enchendo a minha droga Dá paciência, seja você esse planeta Vão pro saco me irritaram E ainda vai ser pelas mãos de quem vocês tanto adoraram Música Não dá, tô animado Tô animado Tô animado, frente e misturado No asfalto igual merda Suuuu Haa Arrumbado Eu não arroca sua língua Você que pediu Indestrutivo, invencível, nada pode me parar Sou a mais pura, pura, pura raiva Pra quem você vai rezar, se quem ia te salvar Não consegue controlar, vontade de te aniquilar Quem disse que isso é problema meu outra vez Escutem ele, eu estou muito além de vocês Tenta cantar, sem a língua, sem os olhos Faço questão de arrancar, com as cipas, explodidas Se eu merginha, nada que você faça te salvará no final Sou mais forte do que Deus, sou puro caos Cada esmeralda tá na minha posse agora Escuta aqui seu bosta, esse é o lugar que eu mato você Eu sou Deus Eu sou a Deus, seu bosta Eu sou a Deus 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 Eu sou a Deus